E aí pessoal, cheguei, estou aqui no Mortal Kombat, estou na minha conta principal e agora vou falar pra vocês quando vai ser a atualização e por que tem um grande e forte motivo, agora dessa vez tem uma grande chance, uma enorme possibilidade de ser a atualização 4.0, vou dizer o porquê e quando vai ser a atualização, mas antes, eu preciso dizer que eu estou vendendo almas, 10k de almas, 30 reais, 20k de almas, 60 reais, 30k de almas, 90 reais, todas as formas de pagamento, boleto, pixie, transferência, depósito, picpay, crédito, é só me chamar na descrição, me chama no whatsapp que está na descrição desse vídeo, e é isso aí, mas agora vamos lá, estamos aí no mês de agosto, dia 29, o mês de agosto já acabou, o jogo até o momento só teve uma atualização esse ano todo, que isso, só foi ter atualização no mês 4, aí estamos 4 meses sem atualizar, está acabando, eles colocaram logo uma torre e feiticeiro, 35 dias, dá pra fazer 5 subidas, o mês de agosto já acabou, o de setembro vamos ficar sem nada, porque a torre vai durar mais 30 dias, torre e feiticeiro, ou seja, vamos ficar o mês de setembro todo sem nada novo no jogo, sem pacotes, sem novidade, mas no mês de outubro, no mês de outubro, logo no começo vai ter atualização, vai ser no começo de outubro, prepare-se, e por que essa é a atualização 4.0? Vou te dizer por que, fazem exatamente 2 anos, agora em outubro, que chegou o Noob Saibot e atualização 3.0, exatamente 2 anos, isso mesmo, peraí, vou mostrar pra vocês com detalhes, que agora, realmente, estamos aí, com uma grande possibilidade de ser atualização 4.0, vou mostrar aqui pra vocês, agora, a atualização, está perto, 4.0, eu acredito que dessa vez vai ser, vou mostrar pra vocês agora, aqui no Mortal Kombat, tudo, aqui, 2020, 2020, dia 12 de setembro, estava finalizando a Torre Xerai Ryu, ó, finalização, dia 21, aí, já começaram as, aquelas, postagens que mostram o que estaria vindo, primeiro, eles mostraram um gif, da sombra do Noob Saibot, depois, postaram os equipamentos da Torre Pesadelo, Torre Horror, depois, eles mostraram aqui, uma prévia do Noob Saibot, dia 14 de outubro, depois, dia 16 de outubro, a gameplay do Noob Saibot, aí, dia 17 de outubro, eles colocaram, nova guerra de facções, modo sobrevivente, aqui, eles já mostraram qual, os atributos dos equipamentos da Torre do Horror, dia 19, em outubro, dia 19, os atributos, novamente, dia 19, eles colocaram aqui, que o personagem vai estar disponível na atualização 3.0, aqui, eles revelando, que a atualização seria 3.0 mesmo, as notas da atualização, Torre do Horror, estará disponível, viria também o Smoke, nessa época, aqui, eles colocaram, uma imagem do Smoke, do Noob Saibot, da sombra, e aqui, a passiva do Noob Saibot, no dia 21 de outubro, e a Torre Pesadelo, é isso aí, já veio, no mesmo dia, o Brutality do Noob Saibot, na mesma época, então, fazem dois anos, que o jogo não teve uma atualização, que mudasse, definitivamente, assim, de uma atualização, e aqui, em 2020, foi a atualização 3.0, 2020, outubro, estamos, dois anos depois, 2022, vai ser em outubro, depois que acabar a Torre Feiticeiro, será o momento que vai chegar a atualização, e eu acredito que, dessa vez, o indício é forte de que será uma atualização 4.0, porque eles não podem ficar, prolongando tanto tempo assim, estamos na 3.7, aí depois 3.8, depois 3.9, aí depois vai ser o que? 3.9.1, 99, eles não vão ficar assim, até, por muito tempo, eu acredito que eles estão, muito tempo, sem fazer nada, exatamente esse ano, só teve uma atualização, eu acho que eles estão preparando uma atualização maior, e essa, eu acredito que vai ser agora, eles não fizeram uma atualização no meio do ano, já para deixar uma, no final do ano, já uma grande, essa atualização que vai vir, em outubro, vai ser já a atualização do ano, final do ano inteiro, Natal, Ano Novo, Halloween, então, eu acredito que seja a atualização maior, uma atualização grande, a atualização 4.0, que vai vir muita coisa, muita novidade, vai mudar muita estrutura do jogo, aí sim, vai ficar muito incrível, vai mudar muita coisa, eu acredito que agora vai ser a atualização incrível, aí, vai ter muita novidade, por enquanto, o jogo aí está, mês de setembro todo, não vai ter nada, pode ser que tenha aí, os indícios, como teve ali, os indícios no final de setembro, começo de outubro, mas, infelizmente, esse ano, não teve muita novidade, o jogo está muito parado, tem que mudar, com essa atualização, espero que mude bastante coisa, a estrutura, mude jogabilidade, tenha mais opções de jogos, para ficar mais dinâmico, que tenha mais atualizações, é isso aí, essa vez, dessa vez agora, vai ter uma atualização incrível, a chance é muito alta, a cada temporada grande assim, eles mudam, as recompensas da guerra de facções, eles mudam muita coisa no jogo, quando eles mudam a atualização assim, de número, chegando a uma atualização 4.0, eu acredito que vai vir aí, equipamentos lendários, um nível acima de épico, será? Eu acredito que, quando vir essa atualização, vai vir, uma torre nova, com, coisas novas, porque, os brutalities, praticamente todos os personagens do jogo, já tem brutality, então, eles vão ter que fazer uma coisa nova, inventar algo, para mudar, e também renovar, porque, o jogo está muito parado, mas, é isso aí, dessa vez, a chance é alta, o indício é forte, tem grandes, enormes possibilidades, de ser a atualização 4.0, eu estou apostando, tudo que será, dessa vez, e eu estou ansioso, eu quero muito, uma atualização melhor, o jogo, vai trazer mais público, vai trazer, fazer mais publicidade, vai ter mais, pessoas jogando, o jogo, está há muito tempo, sem ter nada novo, já o jogo, já não traz os pacotes, tem muita pessoa, com alma acumulada, eu mesmo, estou com, mais de 100k de almas, e não tenho, com o que gastar, e agora, é o momento, atualização, 4.0, eles tem que, renovar, a forma de, vender as coisas, os pacotes, não está vindo, nem pacote pago, se eles botassem, equipamentos antigos, das torres antigas, até eu comprava, mas nem assim, mas, é isso aí, o que você achou, a atualização, 4.0, chegando aí, eu estou, ansioso, eu quero, eu vou esperar, vou aguardar, estou aguardando almas, porque outubro, novembro e dezembro, promete ser, uma mudança incrível, no Mortal Kombat, grandes mudanças, coisas incríveis, dessa vez vai, e é isso, deixe seu like, se inscreva no canal, quem não é inscrito, estou vendendo almas, valeu, falou, e até a próxima. Tchau.